Oi! Olha eu aqui novamente! Sejam muito bem-vindos ao canal Casa da Cláudia! E aí, vamos fazer um projeto legal hoje? Bem, há algum tempo atrás eu fiz um projeto com caixas organizadoras, com papel craft. Esse aqui, ó. Então, eu fiz esse projeto e depois que eu fiz ele eu estava querendo fazer um suplá. Eu tenho muita vontade de ter aquele suplá de parede de palha, né? Mas eles são bem carinhos, viu? E eu sempre tive... não tive coragem de dar um valor que eu vi, né? Nas lojas, né? Porque eu acho que para ser um suplá assim, eu sei que ele é muito lindo, ele dá um efeito lindo na mesa. Mas eu achei um pouco caro. Como eu tenho... minha mesa é oito lugares, então fica bem mais caro, né? E aí, eu sempre fui adiando, mas hoje eu disse, eu vou fazer esse suplá. E aí eu vou mostrar para vocês como ficou legal. Vamos lá para o passo a passo? Bem, vamos trabalhar? Peguei esse suplá aqui que você encontra no mercado ou casa de artesanato. E vou pegar esse papel craft, só que ele é de uma folha fina, tá vendo? Ele é bem maleável, é uma folhinha fina. E cola quente, por enquanto. Bem, aqui vocês vão dobrar o papel que facilita cortar, né? Porque ele é aberto, demora muito. Então, vocês dobram direitinho. E aí, eu fiz um moldezinho de cinco centímetros para facilitar. E já fui marcando aqui para facilitar o corte. Bem, minha gente, vocês me perdoem aí que eu estou com uma vozinha meio fanhosa, que eu estava com uma crise de sinusite, mas vamos embora trabalhar, né? Podem parar, não. Bem, eu cortei poucas tiras, só para ensinar vocês como é que eu faço, tá bom? Mas vocês podem cortar bastante por aí, viu? Que haja tira. Bem, o ideal é vocês primeiro dar uma amassada no papel e depois torcer. Aí, eu fui direto, né? Mas eu, geralmente, eu amasso primeiro o papel e depois eu vou torcendo. E aí, você vai enrolando bem direitinho, para que ele fique bem enroladinho. Para não se soltar, ok? Bem, esse papel craft que eu estou trabalhando aqui, nesse projeto, ele é mais fino. Então, vai ser mais fácil trabalhar. Mas, tenha um cuidado, viu? Porque o bichinho corta, papel corta. Então, terminou. Você vai juntar os inícios aqui, ó. As pontinhas, tá vendo? Vai amarrar e vai colocar uma fitinha crepe. Um pedacinho pequenininho de fita crepe. Para depois você corta e retira. É só para ela não fugir. Toda vez que eu faço esse entrançado, eu inicio com a fita crepe e termino com a fita crepe. Para ela não desfazer. Vamos lá, com essas três tiras aqui de papel, vamos fazer as trancinhas agora. E é muito bom quando a gente está trabalhando e se lembra de coisas boas, né? E fazendo isso aqui, essa trança, eu me lembrei de uma passagem na Bíblia, no livro de Eclesiastes, capítulo 4, onde o rei Salomão, ele fala, É melhor serem dois do que um. Quando um cair, o outro ajuda a levantar. E quando um estiver com frio, o outro ajuda a aquecer. E lá na frente ele diz, Um cordão de três dobras é difícil de se arrebentar, de se desfazer. Não é verdade? Um casal que ele tem Jesus como centro do seu casamento, e que busca a orientação de Jesus como deve viver, né? Conforme a sua vontade. Com certeza, essa união terá bom alicerce, né? Será mais forte. E assim não se romperá com facilidade. Pois Jesus irá ajudar nessa jornada tão linda de ser um casal que vive, né? Que vão viver juntos até que Deus os conceda vida. Bem, eu fiz algumas tranças por aqui e coloquei a fita no início e no final, tá vendo? Pra não soltar. E aqui está o suplá. Esse suplá é numa média de até R$ 4,50. Depende muito, porque esse aí, ele tem uma fórmica, tá vendo? Mas ele é numa média, se não tiver a fórmica, ainda é mais barato. Então, vamos lá começar. Você pode começar de fora pra dentro e de dentro do círculo pra fora. Certo? Eu vou fazer essa aqui de fora pra dentro e depois vou fazer de dentro pra fora. Pra você ver que fica do mesmo jeito. Independente de como você começar, ela vai ficar do mesmo jeito. Minha gente, eu não sei por que esse suplá é tão caro, né? Porque é de palhinha. O mais barato que eu achei foi R$ 38,00. E os outros eram R$ 42,00, R$ 46,00. Eu não ia gastar R$ 300 e tanto em oito suplá, né? Aqui é bonito, é, viu? É lindo. Bem, cada vez que a trancinha terminar e você for emendar ela, você pega, corta ela em diagonal, coloca a colinha por baixo e vem com a outra por baixo e vai fazendo o acabamento bem direitinho pra ficar um acabamento bem legal, viu minha gente? No final, você vai apertando, ajeitando. Que ele é como é papel, ele vai se moldando, né? Pra que fique um acabamento bem bacana. Você tira aqueles fiozinhos de cola que fica, né? E depois, com a mão assim, você vai apertando ele pra ficar bem baixinho, bem... Vai apertando até... Fica o acabamento, ó, na beiradinha bem certinha, tá vendo? Agora vamos começar pelo centro do suplá. Bem, o importante é que a cola, ela pegue bem no papel, uma trança na outra e também no suplá, pra não se des... não se desfazer, né? E não descolar. Pronto, eu deixei o final aqui pra mostrar a vocês. Como eu falei, como é papel, você pode ir empurrando, tá vendo? Pra que fique o acabamento bem certinho, ó. Bem, aqui eu gastei uma média de cinco folhas para dois suplá. Vai depender da espessura que você desejar. E no finalzinho, você vai colocando o bico da cola quente e vai empurrando pra que fique bem direitinho aqui o acabamento. E cuidado pra não se queimar, viu? E olha aí como já tá ficando lindo, meu suplá. Realizando meu sonho, viu? Bem, eu vou dar outra opção pra vocês. Se vocês não quiserem fazer a trança, eu acho mais bonito com a trança. Mas se vocês não quiserem, vocês podem enrolar, bem enroladinho. Agora tem que ser bem enroladinho. E depois você pode só arrudeando aqui, ó. Vou fazer uma demonstração aqui. Vai arrudeando, colando. Que vai ficar bonito também. Olha aí, tá vendo? Eu acho mais bonito com a trança, que fica parecendo mais original. Mas você pode também fazer, se não quiser ter trabalho de fazer as trancinhas. Tão boazinhas as trancinhas, minha gente. Mas se vocês preferirem, faz só enrolar mesmo. Bem, vamos ver o que a gente pode fazer por aqui. Eu vou colocar aqui um tecido e vou colar. Porque esse suplá vai ter duas faces, gente. Olha, você pode usar das duas formas. Eu vou marcar aqui e vou recortar. E agora eu já recortei e vou colar com cola branca mesmo. Vou passar bastante cola, viu, minha gente? Tem que passar bastante cola, principalmente nas pontas, no redor, né? Pra que o tecido fique bem enroladinho. Bem, esse suplá, ele tem 35 centímetros de diâmetro. E o tecido que eu tô usando é o oxford. Cortei 40 centímetros, né? E vamos colar por aqui. Deixa um pouquinho passando, pra depois você recortar. Agora tem que deixar secar bem muito, viu, minha gente? E aí, eu aproveitei pra dar uma impermeabilizadazinha, né? Com a cola, mas você pode comprar aquele impermeabilizador spray e aplicar. Não tem problema nenhum não, tá bom? Bem, eu vou cortar com a tesoura. Tentei cortar com a lixa, mas ele fica desfiando. Fica assim, desfazendo o tecido. Eu não gostei. Então, eu vou cortar com a tesoura, bem no cantinho. Dá pra você acertar bem no cantinho mesmo. Pra não ficar aparecendo o tecido. Depois que você recortar ele todinho, você vem com um pincel com cola, dando mais um retoquezinho de cola, pra que fique bem seguro e não se descole, né? O tecido. E olha aí, que maravilha. Você pode usar desse lado, e desse lado lindão também. E não fica por aqui, não. Você pode usar também com a capa. Então, você tem três formas de usar esse suplá. Veja que maravilha. E olha aí, como fica legal. Três em um. Bem, agora vamos fazer o porta guardanapo. Eu vou usar esse aqui, hein? Que é aquele miolozinho do papel toalha, né? Mas você pode fazer com plástico, com qualquer papelão. Bem, esse aqui, eu me disse a largura de cinco centímetros, mas você pode fazer a largura que você desejar. Como eu vou dar duas voltas da trancinha, então, cinco centímetros dá a medida certa. E aí, eu resolvi passar uma cola, duas de mão de cola, para que fique um acabamento por dentro, bem, para não se desfiar, né? Proteger um pouco o papelão. Para adiantar o processo, já tem uma sequinha aqui, e eu vou começar a colar. Bem, você pode usar o papel contacto, né? Você pode envolver ele todinho. Mas como eu coloquei cola por dentro, o reforço do edemão, e também estou colocando esse reforço com papel aqui, a trancinha, aí eu vou deixar assim mesmo. Mas você pode colocar, viu? E aí, eu vou deixar assim mesmo. E aí, eu vou deixar assim mesmo. E aí, eu vou deixar assim mesmo. só para vocês terem ideia de como fica o suplá e o porta guardanapo coloquei o jogo americano, agora vou colocar o suplá e vou dar seguimento a essa mesinha e vou dar seguimento a essa mesinha e vou dar seguimento a essa mesinha é muito especial por isso que ele é tão carinho viu porque ficou lindo minha gente eu me realizei tava sonho de comprar isso toda vez eu dizia vou dar não tá muito caro e agora eu tenho e olha só que lindeza minha gente e ficou muito lindo esse porta guardanapo também fez toda a diferença hein e olha aí fiz outra mesa posta mostrando o outro lado do suplá minha gente tá lindo demais estilo funhouse com o chique ah eu adoro essa mistura olha só eu coloquei um jogo americano na cor rosa antigo para ficar combinando aqui os tons né eu coloquei dois vasinhos um preto e um rosa coloquei folhagem coloquei também umas rosas nos tons tudo combinando bem se você gostou comenta aí eu sei que às vezes é difícil de responder a todos mas eu agradeço muito quando vocês comentam alguma coisa e se você gostou se desejar dá um like fique bem à vontade se você não foi assim se você não todo se você não for inscrito e você não deseja se inscrever fique também muito à vontade e vem vou ficando por aqui eu espero que realmente vocês tenham gostado e obrigado pelo carinho de ter ficado comigo até o fim desse vídeo então encontro com vocês no próximo vídeo um abraço e até lá Vamos lá.